Na semana passada eu fiz um vídeo mostrando as últimas novidades da Postals que chegaram aqui pra mim. E nesse vídeo eu perguntei pra vocês se vocês ainda gostariam de ver temas como esse, né? De comprinhas, recebidos, de moda plus size. E a maioria disse que sim, tanto pra entretenimento, quanto pra ver mesmo as peças, pra ver, né? Ajudar em uma possível compra eventualmente. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Hoje eu trouxe, gente, três lojas que me mandaram recebidos aqui em Casa de Moda. E eu vou mandar a real pra vocês do que que eu gostei, do que que funcionou, do que que não funcionou. E eu espero que vocês gostem! Bom, pra começar eu queria dizer que eu já sou muito grata por todas as marcas que acabam me mandando coisas. Eu fico muito feliz mesmo porque, querendo ou não, é sinal de que o meu trabalho tá funcionando, né? E eu tenho uma caixa postal que ela é aberta, né, pras pessoas me enviarem coisas. Inclusive eu já recebi até presente de seguidor, ó. Tem ali um presente. Deixa eu pegar pra vocês verem, olha. Aqui, gente, olha que bonitinho. Foi presente de uma seguidora minha. É uma mini Ana Luísa. E eu tenho uma foto exatamente com esse look. Ele é da Postals. Olha que fofa! Então eu adoro porque a caixa postal fica aberta. Eu recebo várias coisinhas fofas. E dentre essas coisas, é claro que tem marcas, né, que querem ter uma visibilidade e que me mandam produtos. E aí eu separei três das últimas que chegaram aqui em casa pra poder mostrar tintim por tintim pra vocês. Bom, e a primeira é a loja Chique Elegante, gente. Que essa é daquelas que, assim, quando tudo era mato, quando o universo plus size ainda era mato, ela chegou acapinando. Eu não sei aí quem é mais das antigas que já procurou há muitos anos atrás moda plus size online. Com certeza se deparou com a Chique Elegante em algum momento. E agora, nessa época do ano, ela tá com promoções, né, especialmente por conta do corona, pra poder conseguir sobreviver a essa crise e essas coisas. Então tinha muita coisa em promoção. E eles me mandaram pra começar esse vestido aqui, que é o que eu tô usando, que foi a peça que eu mais gostei, assim, disparado. Esse vestido eu devia chamar Ana Luísa Palhares, gente. Porque primeiro ele é ciganinha, ombro a ombro, que eu amo. Fica muito lindo. Segundo que ele tem esse tom meio telha, sabe? Esse marrom mais queimado. Tem um fundo avermelhado, que eu gosto bastante, especialmente agora no outono e inverno. Tem botões na frente, eu acho que fica muito bonito. E eu gosto desse modelo, sabe? Principalmente agora que a gente tá em casa, fica muito confortável pra poder passar um sábado em casa, um domingo em casa. E depois, né, daqui a algum tempo, quando eu for sair de casa, consigo super usá-lo com salto, com tênis, com o que eu quiser. Fica muito bonito. Ah, e o tamanho desse aqui é o 54, e ele ficou bem larguinho em mim. E eu gosto de peças largas, quem me acompanha aqui sabe, então pra mim ficou perfeito. A segunda peça dessa mesma loja foi essa blusa aqui, que eles me mandaram no tamanho 56, também pra ficar igualmente larguinha. E ela é de um tecido, gente, sintético, que parece um neoprene, sabe? Só que menos armadinho do que o neoprene, digamos assim. Fica mais fluida. E eu gostei dela, porque ela é meio off-white e tal, mas ela não é muito transparente. Então eu gostei bastante, né, desse branco meio off-white, que não fica transparente, que dá pra usar com sutiã. E eu adorei ela, achei super básica e simples, super vou usar. Outra peça que me mandaram e que eu fiquei apaixonada foi essa calça aqui, gente, que é uma calça clochar de linho. Linho, gente, esse tecido maravilhoso que eu tanto amo, tanto idolatro, porque isso é muito fresquinho, ótimo pro dia a dia. E essa calça é perfeita, gente, ela tem um corte muito bom. Ela é no tamanho 56 também, pra comportar o meu corpo todo, né, pra poder ficar soltinha na barriga. E enfim, ela ficou bem soltinha na perna também. Eu provavelmente vou fazer bainha nela, porque eu gosto de calça um pouco mais curta. Quem me acompanha aqui também sabe. E eu gostei muito desse tom de azul. Eu acho que é um azul clássico, que super combina com qualquer situação, com o dia a dia mesmo. Vai ser mara, né, pra usar. Adorei. E, gente, olha os detalhes, ó, que eu já expliquei pra vocês em vídeo. Olha o botão encapado, tá vendo? A peça quase que dá pra usar do avesso, de tanto que ela é bem feita, olha. Não chega a tanto, mas assim, é muito bem feito. Não chega a usar do avesso. Mas olha só, o acabamento é outra coisa, né, gente? Trembou é coisa boa. E a última peça que eles me mandaram não deu tão certo quanto as outras, que é esse vestido aqui, gente, muito maravilhoso. Ele é perfeito, mas ele ficou grande em mim, na parte de cima. Ele é tamanho 54, quem acompanha aqui sabe que eu visto 50, 52. Mas eu sempre peço um pouquinho maior pra poder comportar a minha região da barriga, pra poder ficar soltinho igual eu gosto. E aí ficou soltinho demais em cima, porque eu não tenho muito peito. Então eu vou precisar mandar ajustar, tanto na lateral quanto a alça. E com certeza vai ficar mara, porque o modelo é incrível, ó. É um viscolhinho, sabe? Que é esse tecido muito gostoso. Principalmente pras estações mais quentes, né? Então mais pro fim do ano eu com certeza vou conseguir usar. E ele tem um comprimento midi mais alongado, que eu acho bem elegante, bem sofisticado. Dá super pra usar. Então muito obrigada, chique e elegante. Obrigada por confiar aí no meu trabalho. E a próxima loja é a Tantão, gente. Que é uma marca, gente, da Letícia. E a Letícia é sensacional. Letícia é a melhor pessoa do mundo. Influencer nesse Instagram de meu Deus. E ela é muito engraçada. Eu adoro os stories que ela faz lá na Tantão. E ela me mandou, gente, uma peça da Tantão que eu namorava, ó. Milênios, Brasil. Que é essa calça aqui. Que é uma calça jogger, gente. A calça jogger da Tantão é muito bem falada no Instagram. Várias das minhas amigas plus têm essa calça e amam. E não foi diferente comigo. Ela é perfeita mesmo. E a modelagem da Tantão é muito boa. Então, se você aí tem barriga como eu. Se você aí quer comportar bem o seu corpo. A Tantão é, tipo, sensacional. Essa calça é no tamanho 50. E já me vestiu muito bem. Ficou soltinha, igual eu gosto, na parte de cima. Não marcou nada. E o mais legal é que ela fica um soltinho ajustado, sabe? Que não é aquela coisa que parece que ficou muito grande. Igual foi o caso do outro vestido. Que estava com um tamanho muito maior do que o meu. Não. Fica um soltinho de confortável. Fora que tem bolso fundo. Eu valorizo marca que bota bolso nas coisas. A perna é mais ajustada, né? Conforme uma calça jogger normal. E o tecido é bem gostoso. Tem bastante elastano. Então, super estica bem. E eu amei, gente. Sério. Pago o pau pra essa marca, na moral. E não satisfeita, a dona Letícia ainda me mandou, gente. Essa camisa preta, ó. Básica. Bem da bonita. No tamanho 52. E ficou bem larguinha em mim. E eu adoro camisa, sim. Porque dá tanto pra usar, por exemplo, numa reunião de trabalho. Se põe uma calça de afaiataria. Arregaça um pouquinho a manga. Um salto. Plena. Tanto, por exemplo, eu posso colocar ela amarradinha na cintura e tal. Fazer, tipo, um croppedzinho. E usar como a saia, um shortinho pra poder ficar em casa. De um jeito mais casual, mais despojado. Então, eu amei. E o tecido dela é bem bom. Amarrota. Mas é bem bom, sabe, gente? Nada que um ferrinho não dê jeito. E ela é bem bonita, né? Tem bolso na frente. Ai, adorei, gente. E eu tô lembrando aqui. Sabe por que eu escolhi essas marcas, essas três, pra mostrar pra vocês? Porque as peças estão muito cheirosas, gente. Elas arrumam tudo na caixinha, sabe? Tudo arrumadinho, com o aço, com tudo, pras clientes. E aí, fica tudo cheiroso, tudo pleno, tudo perfeito. E é por isso que dá um quentinho a mais no coração. Faz cartinha à mão. Aí, dá um quentinho a mais no coração. A gente quer mostrar, né? Não tem jeito. E antes de eu mostrar as peças da última loja, clique em gostei aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, quer assistir mais vezes, quer que eu grave mais vezes, já clique em gostei. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito. Porque aqui tem muito conteúdo de moda plus size pra você. Conteúdo gratuito. Você merece isso. Então, já se inscreve aí de graça, minha filha. E agora sim, vamos pra Soulalas, que é uma marca também muito bacana. Que tem muitas peças legais. E eles são especializados em t-shirts. Eu gosto muito das t-shirts deles. Mas, dessa vez, eles me mandaram t-shirts também. E me mandaram esse shortinho pra usar junto, gente. É um shortinho tipo de viscose, no tamanho G. E ele ficou bem soltinho em mim. Ele é estilo clochard também, né? Que amarra em cima. Ficou bem folgadinho na perna. Do jeito que eu gosto, mas sem ficar muito grandalhudo também. E é um short muito básico, muito casual. Que dá pra você usar em casa. Dá pra sair fora da quarentena. E vai ficar lindinho nas minhas produções, né? Achei mara. E o tamanho G deles é bem bom, viu, gente? Eles vendem em tamanho plus size, né? E aí, o EPMG e GG, se eu não me engano, no plus size. Daí, a outra peça sem ser as t-shirts que eles me mandaram foi esse vestido aqui de Barbie Malibu, gente. Olha que maravilhoso. Lembrei de Layla, minha amiga. Layla Brígido. Maravilhoso esse vestido. Também no tamanho G. E esse daqui, por ele ser afunilado na parte de baixo e eu ter barriga, ficou marcando um pouco na região. Não me incomoda. Eu vou usar. Óbvio que eu vou usar. Ainda mais porque ele tem essa manga, né? Estilo camiseta que tá muito em alta agora. Vai bombar muito. Então, é óbvio que eu vou continuar usando. Mas se você não gosta que marca a região da barriga, talvez um número maior seja melhor. Tá, amiga? Por causa da modelagem. Mas eu gostei muito. Olha, achei bem bonitinha a estampa. Cara de Layla, gente. Minha amiga. Cara dela. E dentre as t-shirts, que são tipo carro-chefe da Soulalas, elas me mandaram essa daqui, ó. Bem bonita. Escrito Mon Look. Não. Mon Amour. Mon Amour. Bem bonita. Com coraçãozinho. Preta básica. De um algodão muito gostoso. Sabe, gente? E essa também é no tamanho G. E vestiu super bem no corpo. Ficou ótima, como vocês estão vendo aí. Dá pra usar com a manguinha dobrada. Dá pra usar por dentro ou por fora de calça. Fica linda. E me mandaram essa daqui de banda, ó, gente. Cinza com o símbolo aqui do Guns N' Roses. Que é aquela banda, né? De rock e tal. E fica muito legal também pra montar um look mais despojado. Mais estiloso. E ela é do mesmo tamanho da outra. Ficou bem compreendinha. Dá até pra usar com legging também. Que vai ficar super legal. Bem gostosa, né? Pra poder ficar em casa, gente. Tecido é muito bom. Na moral. Sem condições. Eu vou deixar o link das lojas aqui no box de informação. Ou do Instagram delas. Porque pra mim não custa aqui usar esse espaço. Pra poder divulgar marcas que são pequenas, né? Perante tantas outras gigantescas. Principalmente agora na quarentena, né, gente? Vamos valorizar essas marcas feitas por mulheres. Mulheres muitas vezes plus size, né? Que querem desbravar esse mundo. Então, enfim. Eu fico muito feliz de ter recebido isso. Fico muito feliz por essas mulheres maravilhosas empreendedoras. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual dessas peças foi a sua favorita. Qual que você gostou mais. Qual que faz o seu estilo. Conta tudo aqui que eu vou adorar conversar com você. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.